oi pessoal estamos aqui para mais um vídeo desta vez trago-vos aqui mancraft daqui fala joa maia 2 e bora começar estamos aqui um criativo vou vos mostrar eu fiz isto estas cercas esta cerca toda isto tudo vamos ver isto tudo ainda fiz uma entrada aqui superior agora vamos ver a parte anterior isto para mostrar aqui há uma sala uma sala de baús um aluguel é isto eu consegui implantar isto tudo confiem que para diamante bastante diamante tenho isto de quiretas cortiça, sachê como isto para já não vamos minerar mas depois vamos fazer isto começar para já apanhar mais árvores eu preciso apanhar muitas árvores para ver isto aqui isto tudo vamos fazer para bem ver para ver para ver isto aqui como é que tem muitas árvores ou é isso aí vamos vamos aqui já temos umas botas malta não é nada mal umas botas é bom demais conseguimos vamos vamos esta aqui vamos dar couro fazermos armadura armadura de de norte não é não é que é não Oh! Uma boa! O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí O arruinho, o capim e o cavão Eu tenho brilho, eu trei diamante Eu trei um, bastão de diamante E consegui fazer isso Juro-vos por tudo que não sei como encontrei a mão, mas encontrei. Foi muito raro, mas encontrei a mão. É muito muito raro, mas não se diverti. Não estamos raro, não se diverti. O que é que você tem que fazer? Não, não, não. Não vamos ter. 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 Amém. 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 Algumas vocês podem ver. Tipo aqui. Apenharam. Muita coisa. Dá um topinhas. Minhas tonças. Itános ela. Isso. Não sei que." Atenção e a儿 Excuse' 신 sur saída. Minha. 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 Tchau, tchau. 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 estamos aqui a fazer amanhecer que é para não entrarmos aqui monstros de noite vou ter que procurar ovelhas porque partiram minha cama fiquei sem cama o que fizemos é que a ovelha vamos ativar a carne e agora vamos juntar a fazer armadura para mim é complicado entrar aqui sabe porquê estou sozinho não não sei se agora é mano crédito os sapões são muito complicados a entrar onde está malta não vamos conseguir ok conseguimos fazer uma cama era isto que eu queria uma camina vou usar não só nada buduras e aí 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 em e aí e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL